Música Prefeitos e secretários municipais da região metropolitana de Porto Alegre reuniram-se com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. A pauta tratou dos prejuízos do excesso de precipitação. Em apenas 48 horas, choveu o volume de um mês na região, a mais atingida no estado. O encontro foi na sede da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Em alguns auxílios de equipamentos, enfim, de alimentação e material urgente, o governo do estado vai colocar à disposição, quem sabe, lonas, telhados, cobertores de alimentos, e isso já minimiza de forma prática, objetiva e no período adequado. Esteio decretou situação de emergência. É o segundo menor município em área no estado e um dos mais prejudicados. Por esta que foi a maior enchente da história da cidade, com maior volume, maior altura, e também a maior mancha de inundação, então, portanto, a maior extensão que foi atingida na nossa cidade, que é cortada por três arroios, o Esteio e o Sapucaia, que são conhecidos, e o Canal Guajuviras, que chega no Arroio e Sapucaia, ali por trás da refinaria Alberto Pasfalini. E ainda temos o Rio dos Sinos. Temos ainda mais de 400 pessoas desabrigadas em abrigos municipais. A Defesa Civil está de plantão 24 horas por dia, no apoio a municípios e população afetada. Hoje nós definimos algumas ações que vamos realizar, orientamos os municípios, no sentido de preencher a documentação que é exigida para que recebam repasse de recursos federais. Também fizemos alguns alertas, em razão principalmente da cidade do Rio dos Sinos, que ainda é a nossa preocupação. Então, foi uma reunião de trabalho, uma reunião importante, que nós definimos algumas ações para minimizar e acompanhar a situação das cidades mais atingidas nos próximos dias. São 12 equipes distribuídas em todo o interior do estado, 13 equipes especificamente da região metropolitana. O contato com a Defesa Civil, também para o apoio aos desabrigados e desalojados, é pelo telefone 199.